Agora eu quero falar sobre o alerta do açude do Jatobá, que é um dos reservatórios que abastecem a cidade de Patos. Formigueiros gigantes e árvores localizadas no balde do manancial estão causando preocupação para uma possível desestabilização da estrutura. Vamos entender melhor o que esse perigo pode representar. Nós fomos surpreendidos com essa notícia desse formigueiro enorme, fomos em loco verificar. Nos surpreendemos realmente com o tamanho dele e com as condições que se encontram no balde do açude do Jatobá. É evidente que está faltando manutenção e o risco dessa falta de manutenção é a desestabilização da estrutura desse balde. Os formigueiros, que são formigas saúva, são formigas que têm uma potencialidade de formar galerias debaixo do solo, assim como as raízes também dessas árvores, o sistema radicular delas são de forma que possa provocar a entrada dessas raízes no balde do açude. E isso nos gera preocupação, enquanto usuários do açude do Jatobá, o abastecimento da água e no risco de um eventual acidente. E isso é o mais preocupante. Na dúvida de quem procurar como responsável, a gente fica sem saber se procura a Cajepa, a ESA ou o DENOX, que seria responsável por essa manutenção, já que ela está fora dos muros da UFCG. A gente só consegue visualizar esse problema, mas nós estamos dispostos a formar parcerias com os órgãos que estiverem sobre essa responsabilidade da manutenção do açude, para nós trabalharmos todos juntos no controle desses formigueiros, na manutenção dessas árvores que lá estão, ou seja, de proporcionar segurança à estrutura do balde do açude do Jatobá. Eu acredito que, como se deu a construção do açude do Jatobá, diferentemente de outras barragens que são feitas de concreto, o balde do açude do Jatobá é feito de barro, foi construído com barro. Então, os formigueiros, quando formam essas galerias, as árvores, com o sistema radicular que vai penetrando na terra, isso pode provocar fissuras no balde do Jatobá, vazamentos e, na pior das hipóteses, o que nós não queremos, não desejamos, seria um rompimento. Isso é o que é mais grave e é isso que nós vamos buscar junto aos órgãos competentes. De novo, nós estamos aqui, enquanto parceiros, na tentativa de somar e encontrar uma solução para resolver esse problema. Então, vamos lá.